Opa, voltei, vocês ainda estão aí, como é que é, estão me ouvindo, ficou melhor a live, eu desativei o HDR e abaixei a qualidade e estou ouvindo o meu eu desativei o HDR e desativei o 4k, então, agora a qualidade do jogo pra mim tá na rua com um velho truque, vamos, ajudem-me a mover se sentiu alguma diferença gráfica no jogo ou só... eita para mudar de alvo para mudar de alvo Ah, pra rolar. Tá beleza. Toma. Eita, caralho. Vamos, estamos quase lá. Eu não consigo. Aí, pronto. Consegui. Consegui. Que assim eu não fico roubando banda também, né? Rebolar foi foda. Esse jogo, cara, ele tem uma mecânica meio estranha, assim. Parece que é uma mistura de Uncharted. Um... sei lá, velho. Um The Sims, parece, hein? Demanda fazer a ação e em vez de ele ser um jogo ativo... Parece que entra numa animação do boneco, cara. Que fica... que é muito lenta. Eu tô achando estranho, na real. Não tô curtindo tanto quanto eu queria, não. Talvez... com a arma seja mais fluida. Deixe-me a sua arma. Eu vou pegar o ponto. Eu vou pegar esse jogo adotado, mano... ou vou pegar as deflersas, né? Um trabalho, por exemplo... Eu vou pegar as nuas times duas vezes. Esse negócio tá muito animado. Tipo um DAC agora, sabe? Eu aperto e falo, ó, apertei. Olha quanto tempo demora pro moleque sair do chão. É... é meio estranho, né? Tô com uma 12, que nem sei trocar de arma. Nossa, apertei um negócio aqui. Nem sei o que eu tô fazendo, só tô fazendo. Isso, parece que tá com um delay. Parece que o jogo tá lagado, né? Vamos lá no caminho de volta, deixe-o. Deixe-o na minha assa. Filho de puta, você está esperando que alguém esteja em casa. Parece que você tem o seu desejo. Parece que você tem o seu desejo. Aqui estamos. Eu acho que ele está morto. Eu não sei se esse jogo... Esse jogo foi eleito ao jogo do ano. Não que tem ganho, mas... Pelo menos ele concorreu. Esperava mais... Até agora, assim... Aos seus gráficos... Esperava mais... Esperava mais... Esperava mais de jogo. O que você está falando? 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 Não é você, Farrar. Ela está morta. Descate-o. Se você fosse no choper com a Sarah, tudo que teria mudado é que ele estaria morto também. Olha, descate-o. O que você está falando? Ae... Por que você está mal? O que você está falando? O que você está fazendo? O que você está falando? Ou um... Tem o que ficar falando? Não tem a pena. Tem... Liberdade. Cata nos veículos. Você não está pegando sua bicicleta por lá. Procure aquele túnel de serviço. Vê se você puder nos clearar um caminho do outro lado. Eu consegui! A sua cabeça foi para lá. Lutear eu sou bom, né, Davi? Lutear a gente sabe. E agora o jogo falou minha língua. Agora sim, já vem aqui para... Ah, esse aqui não dá para lutear não. Putz, tem que entrar aqui. Cheio de sangue no chão. Sério mesmo, velho. Você zoou. Aí, zoou. É, tem experiência. Com o lute tem experiência. Ai, filho da puta! Que susto! Que graça! Nossa, velho. Que susto do demônio. Estou jogando Resident Evil agora. Estou tomando um susto de graça. Ok. Nosso jogo que eu queria jogar é Resident Evil 2. Ok, aqui vamos. Entendo. Eu não tinha planejado isso, maldito! Ok, vamos lá. Mas ouço ruídos. Ouço ruídos. Tem alguma coisa aqui. Lute é nóis, né? Lute sempre tem que pegar. Aí já. O alarme não pode tocar não, mas uma shotgun em túnel... Aí assusta o barulho, né? Vai chamar no zumbi não. Calma aí, cagabula. Doarme. O que que tem pra cá? Acho que é onde eu vim, né? Ou não? Acho que não. Deixa eu dar esse cara aí, né? Tadinho. Tadinho. Eu não vim aqui não. Vambora, já deu. Trancado. Porra, meu. Até brincou, hein? Aí ele abre. Não era mais fácil pular o capô do carro? É verdade. Tem que ter que empurrar, né? Eu nem pensei nisso. Pô, esse aqui ele abre, esse aqui também abre. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Chatão. Aí, munição, pô. A gente não pode ficar sem munição, né? Bora, vamos continuar. Outro. Outro. Ah! Ah! Quantos molotovs você tem? Oh! Você só usou o último. Você tem alguma coisa para fazer mais? Sim, sim. Eu não consigo andar. Bem que eu posso andar, mas ele fica voltando para trás. Que engraçado. O que é que eu tenho que fazer? É? Ah, vou pegar um aqui. Ah, é, pô. Esse jogo é maneirão, mano. Quando lançou mesmo, a galera tava louca. Supervivência. L1. Onde que é? Isso. 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 Aqui eles vêm! Aqui eles vêm! Aquelas hordas gigantes, metendo bala pra caramba. Ué! Eita! Ah, eu posso dar facada, pô. Ei! Vamos lá! Vamos lá! Sim! Ok, dê-me um segundo. Não é? Na época você assistia The Walking Dead? Pô, não é tão velho assim no trailer não, né? Pô, eu tava assistindo The Walking Dead, cara. Até um tempo atrás eu vi até a... A nona? Ou a décima temporada. Porque... Eu vi um youtuber falando que... Não, que a temporada ficava maravilhosa. Que depois, na décima temporada, ficava perfeito. Mas não foi isso que aconteceu não. Tô te dando spoiler. Mapa mais objetivos. Deslize para a direita ou aperte R1 para ver o mapa. Escolha objetivos disponíveis e acompanhe as atividades. Tá, tem que passar aqui. Menus de habilidades. Deslize para baixo ou aperte R1 para ver as habilidades. Todas as categorias para melhorias incluem corpo a corpo, longo alcance e sobrevivência. Menus de inventário. Deslize para a esquerda. Aperte R1 para o inventário. Obtém informações sobre equipamento. Tá. Ok, legal. Já entendi o inventário, né? Menus de episódios. Beleza. Navegação. Ah, é aqui onde eu escolho, né? Skills. Consigo. Eu tenho um nível de habilidade. Pontos. Ah, nenhum. Nenhum ponto de habilidade pra gastar. Legal. Eu estava pensando sobre o que você disse. Ah, tá. Se eu entrar eu consigo ver. História. Hum, entendi. Entendi. Tem uns progressos. Ah, tá. Aqui a quantidade que eu concluí da missão. E minha missão ativa. Cara, esse menu... É muito, muito... É... Tem muita informação pra nada, tá ligado? Tem muita animação... Pra só mostrar uma... A missão que eu tô fazendo, sabe? Vamos virar as bontas. E vamos pôr a rua. Ah, sim, irmão. Agora você está falando. O cara só reclama, né? Só reclama do jogo. Tem de jogar. Até agora na verdade é um mau jogo. Só andei e dei uns tirinhos. Eu queria um freakshell. Caramba. O lugar está reclamando. Caramba. Caramba, vamos precisar de mais armas. O que você está pensando? E eu já sei que é uma boa ideia. Você apenas... Rai-a-a-ra. Você tira as tantas de homens que possível. E eu apenas... Vejo pela na porta, Dejento na queira, e encontro na garagem. Ora, só dê-me um pouco de minuto para encontrar a parte que eu preciso. Você volta e siga os lá. Nós tiramos a gasolina. E vai e aí, rapazamos. Certo, assim, garoto. S�o a Deus, você tem um desejo de morte. E como eu disse. Não é hoje. Classroom cousin. Então, beleza. Grande plano do cara. Vai chamar a atenção e eu vou lá pegar o combustível. Não, mas tá cheio de... cheio de bicho aqui, cara. O que que eu faço com a doze, seu pôr? Vá. Vá fora daqui, vocês pequenos c******s. Eu deveria fazer alguma coisa, aliás. Nossa, você viu como é que eu caí? Não sei se eu chegar por trás dele e matar ele. Ahn... Os abusos estão cobertura para os seres furt... Para seres furtivos... Para seres, no caso, para você ser furtivo. Se ainda não for te decretado... Tá, se você não for decretado... Andei se agachado com bolinha para continuar escondido. Ok. Mas e aí, eu consigo... Chegar por trás... Ahn... Apertar o triângulo. Boa. Aí... Legal. Ficou um pouquinho legal. Pegar o combustível aqui. Quer dizer... Tem um bicho ali em cima, né? Um bicho do demônio ali. Eu vim. Tá, não pode. Vai me vendo, vai. Tá. Os Newt, são assustadíssimos... ...cosumam frequentar os locais fora do alcance, como telhados. Eles atacam e se detectam que tem pouca saúde. Ok. Não, eu tenho que pegar aquilo lá, ó. Pega esse negócio aí que eu não sei o que isso faz. Esse jogo é um Led for Death com Daylight. Verdade. Como assim? Agora posso dar porrada nos bichos, é isso? Cara, eu acho que eu realmente tenho que tacar fogo ali, mas... Pra isso... Eu preciso fabricar uns molotov aqui. Só consigo fazer um. Tentar fogo no linho aqui, ó. É isso que eu tenho que fazer? Ai, caralho! Caralho, como é que rola? Como é que rola? Caralho! Ai, achei! Eu tô com pouca vida, né? Esses bichos vão vim cá mexer o saco, vão? Tá bom? Nossa, eu tô um pouco perdido. Te engana, não. Peraí. Aqui... Aqui... Usar. Pronto. Pelo menos eu tenho um pouquinho de vida. Ai, que que é esse ponto aqui, ó? Pra eu subir aqui em cima? Ah, é porque tem aqui, né? Acho que eu tenho que tacar fogo aqui também. Tá bom, hein? Cara, eu tô bem perdido. Tem que botar neles... Botar o quê? Eita, mas... Não sei se o ataque furtivo funciona aqui. Ele não me viu? Tá até um boom mesmo, hein? Toma aí pra você aprender. Os bichos desse jogo são surdos, cara! Aí, ó. Acho que eu peguei uma garrafa. Acho que uma garrafa eu consigo... Fazer um molotovom aqui. E jogar lá. Fogo nos Marques Vermelhos. É... Então... Isso aqui eu vi. Tentar jogar aqui, né? Ih! Eu não tenho um molotov? Ah, peguei. Vai sair bicho aqui, não é? Mexeu o saco. Errou! Errou! Eu consigo me curar aqui, ó. Rapidamente. Tá, agora eu tenho que ir embora, né? Agora eu vou mesmo. Ficou um pouquinho interessante. Gostei desse clima aqui, cara. Bem legal. Um bastão de beisebol aqui. Maneiro! O que é isso? Eu não sei se ele me viu. Só tá fazendo barulho. Acho que não me viu. Como está indo, irmão? Você está pronto? Não ainda. Ainda tenho que encontrar um garrafa de Brili. Tem que ter uma pão de combustível dentro. Pega seu assalto! Eu passei por um desses... Ah... O que é isso? O que os Rippers colocaram aqui? Sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou fazendo... Vai fazer coletinho! Peguei uma atapomba aqui. Silenciadores! Tá, silencia as tuas armas ou coloca um silenciador! Escolha arma compatível. Claramente a minha arma não é compatível com o silenciador! Oi! Anexar Eu tenho uma pistola Ora Eu não falo antes, cara Eu não falo antes que eu tinha uma pistola Só abrir só essa porta Tô nem aí Podem ser usados para abastecer a moto Beleza, então tem que abastecer a moto do cara lá Duplica aí o capacete Você lembra do bug de duplicar o capacete? Esse bug aí é a ninja Correndo que ele é um doido aqui mesmo Porra, porra Isso é legal se no jogo me desse a opção de ver Onde estão os bichos Às vezes eu não enxergo eles, cara Eu sou burro Caralho Pesado, hein? Peguei um pacotão aqui O que foi de onde eu vim? Ué. A porta tava... Putz, velho. Você empurra um carro, mas você não empurra isso aqui. Ah, mas vou te contar, hein. Porra. Mas é um princesinho da Disney. Tem peso máximo pra carregar? Ahn... Não sei, cara. Vamos ver. Armas de utensílios? E... Cara, acho que não. Acho que só tem materiais. Só. Acho que não tem peso, não. Deve ter quantidade de slot, né? Se encher ali, eu acho que não consigo mais fazer nada. Pô, de novo. Tô trancado aqui. O cara... O cara tem que eu suba, não é? Porra, mano. Você tem uma 12? Você vai ficar de... De palhaçada aí comigo? Você tem uma forma de entrar na oficina. O que é que eu faço? O que é que eu... O que é isso? O que é que eu saio voando, cara? Ah, eu tenho que subir nessa casa aqui. Mas como é que eu subi nessa casa aqui? Você tem como empurrar o carro? Ah, não. O que é que eu subo nesse? Não. Porque ele é mole, né, velho? Não consegue fazer nada, coitado. E aí... Eu também tenho alguma ideia aí. Vou dar um help. Acorregar essa minha energia... Eu sei ficar essa minha energia... Acho que eu tô aí pra isso. Tô ali aí. Sobe na árvore Pelo morro? Essa árvore aqui? Eita Tá um bicho aqui, caralho Duvido Duvido Como é que não, cara? Como é que não, pô? Uma coisa mirabolante que tem que fazer Tipo, explodir o posto assim, tá ligado? Porra, doido Não é possível que é pela árvore Por que é que eu vou subir nessa árvore aqui? Ele não pula, tá ligado? Ele só pula se tiver alguma coisa pra ele pular Aqui eu pulo Porra, você podia pular aí, né, cara? Ahn, será que ele sobe aqui, ó? De jeito que é, não é capaz nem de subir Ah, moleque Porra, é só um ser pra caralho aqui E aí, você achou que era um martelo do Thor? É, é certo Como assim? Ah, é o que eu pensava Toma aí Toma, demônio Caralho Deixa eu voar nebo aqui, ó Morre Morre, Chuck Eu vou tomar susto aqui, tenho certeza Tem uma criança aqui do demônio Ahn, o que que é isso que eu peguei? Porra, se eu procuro esse homem Eu nem consegui ler Peraí que eu acho que tem coisa pra cá, né? Eu não engolei pra cá ainda Tem alguma merda aqui Ligadura Pega aí, pega aí essas treta aí Vão pegando Pegando pra ficar fodão Acho que na verdade Vou até fazer aqui, né? Ah, não consigo gravitar mais um Beleza Tem que ter uma pump de combustível aqui Pegar aqui Pegar aqui Mais ligadura Vamos ver o que tem nesse carro aqui Pô, mas eu não tinha um monte de combustível? Ah, eu tenho que colocar na moto do cara ali, ó Mais coisa Aí, alguma coisa encheu, ó Não consigo mais Tem que saber o que que encheu É, não sei o que que encheu, não Buzzer, você está aí? Eu encontrei a parte Eu estou indo para a carreira Achei que eu queria gasolina Entendido que ele era pra pegar gasolina E não a peça Rippers Buzzer 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 Deus do céu Eu estou indo para a minha moto Hum Hum Agora, né? Buzzer 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 Eu estou indo Buzzer Buzzer Vamos salvar ele Vamos embora lá Eu ouvi ele Buzzer 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 Começou! Vá! Vá! Não é o meu primeiro filho de pôr. Esses cachorros são símbolos mortos de um homem morto, símbolos mortos dos perdidos! Ah, sai de mim! Mãe! Você tem que ser levado em baixo pelo homem. Ei, por aqui! Esses sons de bães, sai de mim! Caralho, morre não! Nossa, não foi um headshot! Agora foi! Eita! Caralho, olha que luzinho velho! Eu não vejo eles, então eles estavam em mim! Ok! Mãe... Eu tenho certeza! Não me lembro! Não se preocupe! Vá, vá! 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 Eu ganhei troféus sem fazer nada! Quer dizer, agora eu fiz, né? Mas... Troféus de história! Ah... a Cooper acabou? Se você quiser me indicar lá cara... O cara lá ganha 20 mil né... 21 mil por mês nesse seu salário... É o inicial né? E aí, ah... Por que você espera aqui? Deixe-me assinar que tudo está claro. Por que isso? Tudo bem... Por que você espera aqui? Deixe-me assinar que tudo está claro. Eu vou comer aí. Sim, é quase assim que deixá-lo. O que? Não sei se há muito ferro. Só vou... Reintroduz-me. Oh, meu Deus. Eu vou sair para enviar alguma coisa para você. Você vai estar bem? Sim. Boa. Sim. Eu vou ir para aquele ponto Neuro. Eles precisam ter bandidos estereais. Não deixe minha moto lá. Não, não. Não, não, não. Eu vou sair para o chão enquanto ainda está lendo. Ei. Eu tenho algumas armas, se você precisar. Na chão do chão. Obrigado. Ei. Não pegue minha arma. Ah... Boa... Ok. Obrigado. Obrigado, irmão. Por tudo. Mas... Não... Não, não. Não, não. Porra. Céu bicha é o mesmo, hein. Tá. Tem uma seita aqui agora 4% da seita Feita Pelo que eu entendi Essa aqui é minha casinha, né? Ó, gráficozinho bonitinho, hein? Tá bonito Bom, pelo que eu entendi aqui Eu jogo O quanto eu quiser Da missão Não preciso me importar muito Acho que é isso Primária Não tem nada O que eu faço? Especial Opa Uma pista Obra para furtividade Quanto mais fecha as fabricadas Mais versátil é Claro que eu quero aí a pista Eu quero que é uma besta Cara Passa o metiolate aí Nesse bracel aí, ó Senão vai dar uma inflamada Gãozinho a lenha Pan Não tem O que é isso? Munição É a munição Três Frechosas Vou usar aqui um Com o medic aqui, tá? Consegui até fabricar mais Pronto É legal que quando eu tô correndo, olha Ele corre em caminhamento Cara, dá pra usar isso aqui como Em alguns momentos como Desvio, né Desviar dos bichos Sei lá Vamos pegar mais um pouquinho Só fico um pouco confuso Como selecionar as armas Coisas do tipo Já achei Pontaria Gravidade As fechas de bichos são afetadas pela gravidade E vão caindo ao longo do trajeto Até o alvo Enquanto disparar contra o alvo Aponte mais para cima Eu tenho que encontrar alguma coisa para o seu armário Ok, muito obrigado Faquinha Pistolete Ah, o cara pegou de volta A doze, né Ele falou Sim, sempre E aí também Cara, eu bato Ah, tá O portão abrindo Caralho O portão eletrônico O que mais tem para fazer aqui Alguma coisa Eu sei que correr gasta energia, cara Falei dez vezes que não estou nem aí para isso Ah, tem isso aqui Eu vou pegar Um bastão Mas eu também tenho um bastão Então acho que eu estou cheio das coisas Deixa eu ver se eu consigo craftar alguma coisa Ah, agora acho que eu consigo fabricar Ah, agora acho que eu consigo fabricar Ah, isso É isso 500 metros daqui, velho Muito longe Sem motocona mesmo É porque eu vou pegar ela, né Na verdade Ó, tô aqui a do cara Eu vou lá pegar a minha Escondi Ah, não Tem uma motocona aqui, ó Não consigo usar Aplicar flecha Pode aplicar flecha Do arco, né Os... Putz, é muito difícil Os galhos de madeira Você combina os dois Galho e sucata E você consegue fazer a flecha É, o portão Pelo visto aqui É, ó Totalmente Ultimo nível Ultimo mundo, ó Ó, terceiro Primeiro mundo Aqui, ó Terceiro não, né Primeiro mundo O que é isso? Boos, você está dormindo? Sim, Dig O que é isso? Eu só vi alguém Escarvando a casa da segurança O que é isso? O que você está fazendo? O que é isso? Não tem ideia Eu vou seguir ele Ver se tem mais Onde ele veio Deacon Vai Que eu vou dar uma luteada Aqui, né Só como é que é, né Nossa, munição Está no máximo Putz Estou susto Então, pô Agora você deu Lanterninha Será que a motoca Gasta gasolina Fica andando com ela Provavelmente, né Putz Esse aí deve ser Mó chatão Marcação furtiva Equipe binóculo E pressionei R2 Para marcar inimigos Marcar inimigos Permite mais facilmente Esse movimento Tá, esse aqui é igual Farcarai Igual Farcarai Então, a gente vem aqui Está aqui E tem mais um inimigo por aqui Mas eu acho que tem seis, né O jogo mostrou ali quantos tinha Tem mais um lá embaixo Tem mais um lá Tem mais um lá Tem mais um lá Eu vejo um flash Oh Como é que eu desligo A minha lanterna, carai Tá maluco Ficando Andando de lanterna Que isso É, eu consigo Outchar ele E ainda pegar a arma dele Como é que eu desligo A minha lanterna Pressione Pirango Para mudar Para a arma primária Como é que eu desligo A minha lanterna, velho Amatilhas Se não Caralho Como que desliga A lanterna Eu não sei Putz Eu não sei Ligar a lanterna Essa lanterna Está onde Caralho Olha isso A lanterna Mira Caralho Que zoado Ah É aqui embaixo Achei Achei Pronto A luz divina Tu viu doido Eu estou de costas A lanterna Está iluminando Não ilumeia bem Putz Está cheia As coisas Deixa eu ver O que dá para fazer Mais coisa A gente fazer Melhor, né Que eu consigo Fazer mais Não Não consigo Fazer mais nada Não Vai Marcar o Senhorzinho Ali Eita Ué, me viu Visão ainda alcance Ué Viu alguma coisa Vou para o outro lado Caralho Acho que está bugado Ali Doido Achei Um cara Andando Aqui Olha ele Deixa ele Chegar pertinho O que é isso? Esse jogo Está de zoeira O cara foi lá Para cima Vagabundo Vai vir Pô Acho que vou Meter pau Nesse cara Vamos lá! Mike, vamos lá! Caralho! Tomei! Tomei! Vamos lá! 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 Toma, cara! Morre! Toma! Ai, caralho! Tem que aprender a desfiar! Ai, vem a luz! É caralho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô doidão aqui, o meu controle tá doidado. Bater também gastamina? Não sei. Medidor de durabilidade. Tá acabando a minha arma. Ai, caralho. Não morre. Eu queria jogar no... No difícil, hein. Eu tenho que chegar na minha bicicleta. Estão mais perto. Onde? Eles me veem, tá vendo? Eu acho que eles me veem pelo cheiro. Caralho! Caralho, doido! Sou muito ruim. Nossa senhora! Nossa senhora! Acho que nunca viu alguém tão ruim na sua vida, Davi. Dá pra nascer um cara ruim. Ah, é foda que eu não consigo rushar, velho. É melhor desviar desse cara, né? Foda. Tô com foia. Não preciso não, não preciso não. Foda. 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 Isso é só. Isso é onde nós deixámos. Oh, desgraça. Tô sem bala. Ah, d***, quase saiu. Caralho. 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 Caralho, Coplinho. Ei, você é o carro do Coplinho? O que que é a minha bicicleta? Ei, parla, velho, caralho. Eu não pegava a sua bicicleta, cara. Eu sinto que eu vou te matar. Eu vou te matar, velho, parla. Não vou conseguir correr muito, eu me estaminho ali embaixo. Ei, eu vou te matar. Eu não fiz nada. Caralho, eu vou te matar agora. Eu vou te matar. O que que eu posso tirar mesmo? Você está lá? Sim, você pode pegar a bicicleta? Não. Eu espero que os homens de Coplinho chegaram lá antes de eu ir para o seu campo. Estou saindo. Ei, Mateuzinho. Estou jogando um jogo que você odeia, cara. Volta aqui, vagabundo. Nossa, o cara vai entrar na base. Aparece-se! É eu! Aparece-se! Aparece-se! Ei, eu sou você! Algum filho de puta roubou minha bicicleta! Eu não sei nada sobre isso. Eu tenho que ir falar com o homem. Ok. É, é onde eu estou indo. Eu não odeio, só não gostei. Ah... Cara, os controles são meio estranhos, né? Putz, mas cheguei aqui e tem um monte de coisa a fazer. Tô aqui e um monte de coisa a fazer. Vou colocar o cara lá primeiro. O que você quer? O que você está falando? Ei, Manny. Você já viu um pouco há poucos minutos. Estou muito ocupado para notar. Você trabalha muito para te ensinar? Sim, a vida de campers. Sim, a vida de campers. Eu leí um livro de uma vez. Zen e a arte de reparar de bicicleta. Você já lê? Não, eu não tive muito tempo para o livro. Sim, eu fui em uma empresa. Parabéns. Eu fiz todos os monstros que lê. Ser um mecânico precisa de uma grande paz de mente. Se eu trabalhar em um estômago, você tem que se concentrar em mente. Manny, estou procurando uma bicicleta. Sim? Ou... Você não quer aquela? Por que não? Só saiu do truque. Eu quero dizer, algum maluco queira 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 queira. Ficou bem. A rua é difícil também. Antes da rua, ela não fazia nada sobre bicicletas. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Eu peguei essa coisa. Eu quero dizer, eu não tinha uma pão de combustível. Nós poderíamos usar isso. Pão de combustível como esse? É a morte. É a morte dele. Ok. Como essa, Manny. Ok, ok. Vê? Quando eu disse maluco, o que eu disse era... Os maluco que trouxeram essa bicicleta. Vê? Eles não cortaram essa coisa bem. Então... Eles deixaram isso, tipo... Rattando por lá. Ok, mano. Vamos falar. É aqui que eu descubro que o jogo é MPG. O que eu disse? Até foi maneiraço. Foi a parte que falei com o líder que você vai falar daqui a pouco. É que ele me deu uma quest e falei... Ah, não. Achei que ia ser meio linear. Tipo Last of Us. A gente não cortou o pesco. E que ele não cortou o pesco. E o que ele fez? É, o meu tá em Português de Portugal, cara. Os jogos da Europa são... É, eu não entendo isso assim da Sony, cara. É dividido, né? Asiático, europeu e americano, tipo, os jogos europeus são portugueses de Portugal, não sei porquê. Vocês poderiam colocar a mesma linguagem, né? Só colocar mais uma. Essa vida tá muito igual, Daylight. Daylight me lembra Far Cry isso aqui. Até o mapa ali, ó, me lembra muito Far Cry. Alguns ganhadores tinham tantos ícones no mapa. Eu não pensei que isso fosse legal, dear Payton, back in the day. Meu velho velho tinha apenas uma lei, a Constituição dos Estados Unidos. Ele poderia apenas nos ver agora. América, a terra dos frios. É, velho. Podia botar todas as linguagens, né, cara? Juntos. Eles fazem isso de propósito, só pra fuder mesmo ali. Viu Leon no outro dia? Sim. Ele me trazia algo. É isso mesmo? Poxa aqui tem muita dor, Daylight. Oh, Leon. Tuck disse que ele levou, ninguém viu ele. Hmm. Dizem o que. Você encontrou o seu saco. Você trouxe para mim. Para mim, Daylight. Você faz isso? Bem... Vamos ver o que podemos fazer para você. A bicicleta. Que os homens roubam, que os homens partaram. Salvagem, Daylight. Salvagem. Eu vou tentar manter isso em mente. Por favor. Por favor. Por favor. Gostei. Não, essa. Não, você nunca vai falar sobre isso. Não, espera. Vamos. Vamos. Não. Não. Você quer fazer negócio na minha campanha? Você vai fazer algumas ruas para mim. Cope. Ah, mal. Ok. Eu aqui, por favor. O que você tem? Tá, agora que recebi minha Quesh Eu esperava um jogo também mais linear, Matheuzinho No fim das contas, até mesmo se for um Far Cry, talvez eu curta Eu curte jogar Far Cry 3 na época Embora não tenha fechado Hey, my friend, Sandy, salve pro Brasil Hello, my friend Eu vou te ensinar Ok, e sobre o meu tanque de combustível, Matheuzinho Você sabe? O que eu recebi da minha esposa morta Você vai ter uma atenção nela também? Jesus, Dick, eu me desculpe Vamos sair daqui O que você quer? Vadiço na montanha Legal Ganhei um monte de experiência Campo do Compelano Ganhei confiança Não sei o que isso significa Preparar para partir 33% Objetivo Não posso ir para o Norte Com o Busen Enquanto não consertar a moto Tá Minhas missões Minhas missões Tá Cara, é muito Far Cry Olha aquele mapinho ali Totalmente Far Cry Até o sistema dos inimigos te visualizarem De você marcar os inimigos É 100% Far Cry Você quer cópia do Far Cry Tocinho Eu gosto também Gostei demais do Horizon Mas o foda é que eu achei Que era uma coisa E foi outra Eu não tava muito afim de jogar Compelante e não compelano Parou aí Parei aí É Você parou aqui né, cara É Eu acho que vou parar aqui por hoje também Tá dando aí uma hora e meia de live Acho que por hoje já deu Mas eu curti o joguinho Eu curti, vou jogar mais com certeza O único ruim que eu não consegui fazer Live né Com o HDR ligado Aí é foda Jogar sem o HDR Foda Aproveita porque Eu queria um jogo tipo Horizon Eu queria um jogo tipo Horizon Horizon 2 Foda-se Os caras tão pertinho ali em Amsterdã Mas Putz Não consigo Me freio com eles Tá, eu vou tentar, Davi, no YouTube Verdade, com o HDR e tal Às vezes fica melhor Ah, não tem como fazer live com o HDR Pode crer Não É, então não tem como Davi O que você quer? Ah, mas tá bom Tá bom O jeito que tá, o jogo tá bonito, não tá feio não Eu gosto de ficar fazendo um jogo assim ó, rodando o personagem ó Nesse jogo aqui não dá não ó, ele é tão lento Ah, o que você quer? Ele dá uma dancinha Ele dá uma dancinha Dançando aqui um Um break Rolado Por que você está aqui? Ei O que? Comprar um o que? Uma placa de captura? Os caras estão achando que eu cago dinheiro, velho Os caras estão achando que eu cago dinheiro Quem sabe um dia Quem sabe um dia Se eu bater a meta de Dez seguidores nesse canal Eu compro a placa de captura Dez não, quinze Tem que ser quinze Dez vale a pena, não Tem que ser quinze Quinze seguidores Um dois conto por dia ele compra E fazer solteio Não, solteio PS4 Pro vai ser só com Quando chegar a mil Mil seguidores eu faço solteio do PS4 Pro Pensa bem, uma chance 1 em mil, hein? Tá ligado, né? Tá gravado O cara nunca vai chegar Nunca vai chegar a mil seguidores Gera Vai ter que gerar mil contas, doido Gera aí Gera aí Gera aí pra nós Mil contas Tem que assistir aqui Cria um bot Assiste Enquanto chegar a mil Eu vou sortear um PS4 Pro E aí Vai ser só pra você, né? E só você que tá aí Olha esse cara, velho Eu ganhei um sorteio de um tablet assim Caralho, você ganhou um sorteio de um tablet Não, conta isso aí Você ganhou um sorteio de um tablet Pegando E gerando Várias contas falsas, é isso? Mas tipo, não tinha verificação nenhuma Ah, no Twitter É, caralho, mesmo assim os caras não verificavam se essa conta era fake Hoje em dia não rola mais, ou Hoje em dia A galera verifica se essa conta é fake Se essa conta tem seguidor assim, não é? Ah, você deu like na sua própria foto Ah Ah O que é que eu só tenho iPad, cara? Não, iPad não dá não O preço de um iPad é tipo Dois PS4 Pro O que você prefere, David? Um iPad ou um PS4 Pro? O que você prefere, David? Um iPad ou um PS4 Pro? Uma plaga de captura Eu falei, a placa de captura tem que ser 15 seguidores 15 seguidores verídicos Não vem com um botzinho não, entendeu? Tem que ser 15 pessoas, 15 espectadores assistindo Mandando mensagem ativo no chat Quando isso acontecer eu compro a placa de captura Olha o mapa, o mapa é mó bonitinho Parece a área que eu andei Caralho, o mapa Ah, não Acho que era maior A não ser que abra mais, né? Mas... Senão ele é bem pequenininho o mapa Bom, galera Ah, o David prefere o PS4, pô Tá entendendo? Então vai ser o PS4 sorteio aí De mil inscritos do canal Aqui Eu vou indo nessa E... Sei lá Amanhã talvez eu jogue mais Ou talvez eu faça igual o Mateusinho Nunca mais jogo o jogo Por que você tá bravo, cara? Eu joguei pra caramba o jogo Sei que chegou atrasado Perdeu aí a live Fiz duas lives hoje Perdeu as duas Tá vendo? Depois a culpa é minha Tava no trabalho Ué, você tava no busão Cadê sua moto? Tá indo de moto mais não? Ah, tá no mecânico Pode crer Bom, então um abração pra vocês Obrigado pra quem assistiu a live aí Obrigadão mesmo Foi muito divertido E até mais Valeu Valeu da visão